Mota, a indicação, a nomeação do ministro da Fazenda pode acalmar o mercado à medida em que Lula possivelmente deixará esses assuntos mais para o seu ministro? Muito improvável, Lívia. Eu concordo com quase tudo que a Amanda falou. O mercado somos nós. Essas pessoas que não têm conhecimento básico de economia acham que mercado são três especuladores sentados lá na Faria Lima. Eu achei muito interessante que três economistas de peso tenham escrito essa carta. Essa carta é uma explicação fofa sobre princípios básicos de economia. Princípios que a gente explica todo dia aqui. A Amanda explicou vários deles agora. São coisas que todo adulto deveria saber. Você não pode gastar mais do que você ganha. Começa por aí. Agora, se foi preciso explicar isso numa carta, o que mais é preciso explicar? Será que é preciso explicar, por exemplo, que o direito de propriedade é um direito sagrado? Será que é preciso explicar que não existe dinheiro público? O dinheiro público é o nosso dinheiro? É o dinheiro do pagador de impostos? Será que é preciso explicar que a função do governo não é dar emprego para os nossos amigos? Essa não é a função do governo. Será que é preciso explicar que o criminoso não é um pobre coitado? Olha, os autores da carta, e isso é muito sério, os autores dessa carta, eles recomendaram que o Brasil escolhesse como presidente alguém que não entende os princípios básicos de economia. E agora, eles escreveram essa carta, talvez, numa tentativa de evitar que o Brasil vire a Argentina em seis meses. Talvez para evitar que o Brasil volte a uma época em que a inflação era 80% ao mês. Eu vivi nesse Brasil. O meu comentário diante disso tudo é um só. Ainda bem que o amor venceu. Ainda bem que o amor venceu.